Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, prazer. Pra quem não me conhece, meu nome é Richard Dubovic. Tá aqui nas redes sociais, me segue lá e eu faço vídeo reaction. E o vídeo reaction de hoje não é vídeo reaction rapidinho, porque vocês não me pediram. Teve que aparecer aqui no meu recomendados. Aquelas... Ann Mix lançou há nove dias atrás, Love Me Like This. Estou a fim de ver, então bora assistir juntos. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva, deixa aí o like se você gosta de vídeo reaction. Um comentário também de algum outro vídeo que você quer que eu faça. E na descrição tem formas de você poder colaborar com o meu canal, se você puder me ajudar, será tudo. Bora começar. 49 milhões misturinhas. Eu gosto de chamar de misturinhas. Acordou a princesa! Nossa, gente, esse é HD. Eita, luz de câmera sal. Nossa, a imagem tá muito boa, olha. Love me like this, love me like that. Love me like this and I love it right back. Tá voltando, mamãe? Nossa, vai com jeans ali. Olha só de madeira que linda. Olha só de madeira que linda. Nossa, a saia com calça tá com tudo Desculpa, muito lindo Uh Uh Uh, tá bem Yes, essa dança Nossa, aquela calça pintada tá muito boa Uh, muito boa a dança Uh 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 Gente, os looks tão muito bons Uh 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 Atenção Uh Girl Uh Uh Vocal Bermuda também tá super em alto, gente Uh Uh Olha que exceção Uh Uh Xadrez também, vocês tão vendo Uh Tô passada Tô passada As cinturinhas tão muito boas Uh Uh Vamos passar a sainha com essa calça, socorro Uh 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 Girl Muito bom O meu favorito das misturinhas É a Miss Não, tô brincadeira Muito bom, gente Nossa, muito bom Não sei nem mais o que dizer Porque vocês não me pediram até agora, gente Vocês não gostaram? Quem me acompanha aqui Quem sempre tá aqui comigo Como assim? Muito bom Muito lindo Peguei muitas referências de moda Muito foda Gente Inclusive faz tempo que eu não vou no brechão gotô, ó Porque quando eu for, filha Minha cabeça vai expirar Tem muita referência boa Caraca Achei lindo Achei a música muito gostosa Rápida A coreografia bem braba Os looks A mistura de, tipo assim Uma coisa fofa Mas também rápida, agressiva Muito bem colocado E ainda sendo pesado Não ficou um pesado, tipo rock Tipo, agressivo Tava pesado Os looks estavam pesados Mas mesmo tempo colorido, sabe? Com muita sobreposição também Com cores não tão fortes Não tão escuras, sabe? Tipo, mais colorido Enfim Que ótimo Muito bom Muito, muito bom Agora me diz Você ou o que achou de Love Like This? Deixa aí seu comentário Deixa o comentário também De algum outro vídeo Que você quer que eu faça Te convide pra assistir mais vídeos Aqui no meu canal Não se esqueça também De se inscrever De deixar o like E me seguir nas minhas redes sociais Até mais Amém 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 O que é isso?